Pra rua solidão, no bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Pra rua solidão, no bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Júlio Viana Olha o sucesso do vaqueiro Viana É mais uma da fábrica do sucesso É mais um histórico do Brasil Tem que respeitar o vaqueiro Vê que um dia você vai Te arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando a lágrima cai no rosto Vai ver que entrou num beco sem saída Na vida não tem um botão de retorno E você comprou uma passagem apenas de ida Pra rua solidão, no bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Pra rua solidão, no bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando a lágrima cai no rosto Vai ver que entrou num beco sem saída Que a vida não tem um botão de retorno E você comprou uma passagem E você comprou uma passagem apenas de ida Pra rua solidão, no bairro da carência No bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Pra rua solidão, no bairro da carência Quem brinca de amor, acaba em decadência Não sai do paredão Gol de vingarista Olha o gol furioso Gol do Maracujá Parental da luz E o caminhão que o Vila respeita Caminhão, homem de ferro Falou, meu amigo, Leandro Max Prans, cadê, turma? E o caminhão, pôs pessoas, agora, meu irmão Se você não me quer é bem melhor falar Meu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiverem outra que custa dizer Em que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Explosão! E a música nova do Viana cantou O baqueiro que tá nas cabeças, papai Se você não me quer é bem melhor falar Se o silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiverem outra que custa dizer Em que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão 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 Não há dinheiro que apague a sua traição Música Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano E por você chorei no oceano Eu vou até a Marte pra dizer que te amo, te amo Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano E por você chorei no oceano Eu vou até a Lua pra dizer que te amo, te amo Eu senti que aquele beijo foi me despedida Eu senti que aquele abraço era uma partida Nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Eu queria entender O que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Falar a verdade não me engana não Toma cuidado Com coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Olha que toma cuidado Com coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano E por você chorei no oceano Eu vou até a Lua pra dizer que te amo, te amo, te amo Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano E por você chorei no oceano Eu vou até a Lua pra dizer que te amo, te amo Eu senti que aquele beijo foi de despedida Senti que aquele abraço era uma partida Nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Queria receber o que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Falar a verdade não me engana não Toma cuidado Com coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Olha que toma cuidado Com coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano E por você chorei no oceano Eu vou até a Marte pra dizer que te amo, te amo Pode passar um dia, uma semana, um mês e um ano E por você chorei no oceano Eu vou até a Lua pra dizer que te amo, te amo E não vai caciar essa cara é guia, ju Alô, meu amigo Guilherme, tamo junto Meu amigo Santana, muito feiticeiro O Rio do Mento, melhor vinho do Brasil O Esporte Bete Brasil Alô, meu amigo Patricional, tamo junto O Lava Chate e o Bronte O Lava Chate e o Bronte Alô, meu amigo Júnior Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Traz as suas histórias, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Me beija a sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Traz as suas histórias, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De me beija a sua boca e dormir De coxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu te superei Alô, meu amigo Juninho Watson E ele, meu amigo Sonny Corban Tamo junto Alô, Sato que gelou Alô, Sato que gelou Parex prações Aprex prações Tuma de moçorof Alô, Sato que gelou Alô, meu amigo Sato que gelou Eu chorei demais, eu já corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu já corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje não morro mais Se eu quase morri por ti, hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão boba tira Vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Olha o Paredão Estrela Paredinha Magnata Paredinha Safadinha Paredinha Lima Olha o Paz Negosi Tamo junto Paredão do Mani Paredão dos Manos Bares de Divulgações RDC de CD O que os olhos não vê O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem Não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você me entenda Que meu amor é pelas gangas Eu não quero que você se prenda No meu amor é pelas gangas Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim, aí gente O que os olhos não vê, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você me entenda Que meu amor é pelas quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor é pelas quenga Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente assim a gente Eu sinto, tu sente, eu sinto, tu sente Achaça caranguejo Falou meu lote Zé Maqueiro, tamo junto Em nome do Esporte Verde Brasil Falou meu carruxo E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser viver E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Esporte para o Brasil e a minha carreira Nossa abrigo A lana de gaúcho Os baixos da mídia Pra chegar aqui é a vida Pensava em você e via você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe tanto que jurei Agora que te superei Vai e me ligue, me pergunta onde eu tô Vai e insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe tanto que jurei Agora que te superei Vai e me ligue, me pergunta onde eu tô Vai e insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Olha o caminhão de ferro Carreta do bote Lão de cedeiras Meu amigo Manel, Megatinho Aluminho, Luz do Lá, tamo junto Aluminho, Manderlei, Abraço do Rihanna Supermercado, Iracema Dentro de casa A minha mesa, ela fez de cama Mas a bebida foi um litro de cana Essa sapada fez amor na sacada Sua tarada, eu vou dar na sua cara Olha o sucesso do Laqueiro, Viana Pra checar, que rapidinho Tomado o paredão, tamo junto Olha o paredão do que o Viana habitou Ela cobrou cada minuto que a gente passou E no outro dia ela me ligou Dizendo que adorou fazer amor Ela cobrou cada minuto que a gente passou E no outro dia ela me ligou Dizendo que adorou fazer amor No outro dia a gente se encontrou Dentro de casa A minha mesa, ela fez de cama Nossa bebida foi um litro de cana Essa sapada fez amor na sacada Dentro de casa A minha mesa, ela fez de cama Nossa bebida foi um litro de cana Essa sapada fez amor na sacada Sua tarada, deixa eu dar na sua cara Ela cobrou cada minuto que a gente passou E no outro dia ela me ligou Dizendo que adorou fazer amor Ela cobrou cada minuto que a gente passou E no outro dia ela me ligou Dizendo que adorou fazer amor E no outro dia a gente se encontrou Dentro do carro A minha mesa, ela fez de cama Nossa bebida foi um litro de cana Essa sapada fez amor na sacada Dentro de casa A minha mesa, ela fez de cama Nossa bebida foi um litro de cana Essa sapada fez amor na sacada Boa tarada, eu vou dar na sua cara Alô, meu amigo Juninho Batu E ele, meu amigo Sônia Corvão Tamo junto Alô, Sato que gelou Com a moça shows Alô, meu amigo Sassaveio Tamo junto Eu até ia ser o Mano Vani Alô, Mendo Quixada Cadê tu, Mendo Quixada E ele, Japa Produções Lendo mais pães Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Não pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Você mudou Um tão de repente Deixou de lado, me esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior Foi pra pior Não deixou de dar assistência Acabou ficando sol Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levado o tempo em brincar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Não pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Um tão de repente Deixou de lado, me esfriou O amor da gente Você mudou Foi pra pior Não deixou de dar assistência Acabou ficando sol Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levado o tempo em brincar Você pediu pra terminar Eu me estava no Barça E ele Paco Reiglo Amiga Mias e o Caminhão Cenebroso Alô, meu amiglo Turma do Rio de Janeiro Olha o paletão mal de vídeo Tocando vaqueiro bom de forró Parece divulgações Com vaqueiro bom de forró Palavra não basta Não dá pra entender Esse medo que caiu Parece não parar É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Que me torta umas costas E me dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho meus olhos no espelho E o telefone na minha mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava, essa proximidade não tava Eu me perdi no que era real, no que eu inventei E reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo fez, eu me afastar de você Te contei tanto segredo, e já não era só meu E mate um velho diário, que nunca me pertenceu Entre as palavras não te dá, tantas palavras de amor Essa paixão era antiga, e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera, eu sozinho parque Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Eu olho meus olhos no espelho e o telefone na minha mão Olha o caminhão de ferro Carreta do botinho Londo e CD Meu amigo Manel, Megatinho Palominho, Luz do lado, tamo junto Palominho, Juninho e Vasco E ele, meu amigo Sônia e Cordão, tamo junto Alonçado que chegou Os pais da mídia Outra noite fracasada, sem você do lado Tô saindo da doarte, toda incomodada Barra na cara que não te esqueci A saída, um casal se beijando na rua É parecido nós dois, senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei O corpo deixei cair na minha mão Era você, você beijando o outro sem parar Por isso liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de riar O melhor desconsidera Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que ele tá melhor que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo E vai beijando Teu roubo é bendo Outra noite fracassada Sem você do lado Tô saindo da boate Todo incomodado Tá na cara que não te esqueci Na saída, um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois Simples ao dar isso No ar Quase não reconheci Até assustei O corpo deixei Cair na minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de ligar O melhor Desconsidera Esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui O trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que ele tá melhor que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Conte no que cê tá fazendo E vai beijando E vai beijando Teu roubo é medo Alô, meu coração Meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo Sendo por ninguém Sim, um grande amor Onde eu resolvi viver Com certeza não vai ser você Não tem valor que você me fez E outra vez E outra vez Não posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito dessa vez Não dá Fiquei cansado de te dar moral Enquanto você tira onda de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim O meu coração ficou cansado de sofrer E já não consegue acreditar Mas em você Mas em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Sem um grande amor Onde eu resolvi viver Com certeza não vai ser você Não tem valor que você me fez E outra vez E outra vez E outra vez não posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito dessa vez Eu sinto muito dessa vez Não dá Fiquei cansado de te dar moral Enquanto você tira onda de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito E desse jeito não dá mais pra mim O meu coração ficou cansado de sofrer E já não consegue acreditar Mas em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém De um grande amor Onde eu resolvi viver Onde eu resolvi viver Com certeza não vai ser você Com certeza não vai ser você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Não tá mais sofrendo por ninguém Não tá mais sofrendo por ninguém Já pra reproduções Lendo mais pães Lão de Seneiras Pro本 Aéفسas divulgações Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar a mina as confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando O reto leva a tudo Mas não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar a mim nas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando O reto leva a tudo Mas não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra valer Parece que o vento Levar a notícia de você pra mim Parece que o vento Me traz a notícia de você pra mim Parece que as lourdes Se torna mais fria Longe de você Já tá nada da saudade Chega e mostra Quando a gente gosta Ainda não tem Perdi as contas Das vezes que a gente voltou Tem cada encontro se amando mais Mas na verdade é que o amor Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga Que a gente se separa mais do que se deixa Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga A gente se separa mais do que se deixa Parece que o vento Levar a notícia de você pra mim Parece que o vento E traz notícia de você pra mim Parece que as lourdes Se torna mais fria Longe de você Já tá nada da saudade Já tá nada da saudade Vem Chega e mostra Quando a gente gosta Saída não tem Perdi as contas Das vezes que a gente voltou Tem cada encontro se amando mais Vamos relembrar Vai E agora O que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga Se a gente se separa mais do que se deixa Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que briga Se a gente se separa mais do que se deixa Olha o paredão do Kelvin Alinhamento Eu só queria entender seus pensamentos E realmente está rolando o que te faz Cuidem de mim E juro tô tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarce não consegue Me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca e te pega e te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse e assuma Pra gente essa louca Paixão Me amasse e me beijar Me amasse e me beijar Eu tomo conta de você Amiga Lias e me amasse e me amasse e me amasse e me amasse Amiga Lias e o caminhão tenebroso Baece de frações RDC de cemês De nome da cara queijo De nome do esporte verde Brasil Taquerinha entender seus pensamentos E realmente está rolando o que te faz Vai fugir de mim Te juro tô tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarce e não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa Conta tudo, a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu reito Eu me ajeito no seu reito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te entrega Te pega e te roga Tá longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse passe Assuma pra gente essa louca Paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você É pra tocar na carreta do bote Um inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar E tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus De sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Um inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus E sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Eu vou me entregar Eu vou confiar O amor de Jesus Não pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Luz sagrada Seja minha luz Maria passa na frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Luz sagrada Seja minha luz Maria passa na frente Música Música Legenda Adriana Zanotto